Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar de Batman Contos por Tim Sayle. Um dos mais celebrados artistas do Homem-Morcego que nos deixou esse ano ganha uma edição especial com as HQs do início da sua carreira onde ele produziu algumas das histórias mais interessantes e emblemáticas do Batman. Mais detalhes depois da vinheta. Batman Contos por Tim Sayle é uma HQ em capa dura da Panini Comics onde nós temos 240 páginas e o preço de capa era 104 reais mas hoje ela já é encontrada por 89 reais na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo caso você se interesse. Esse quadrinho ele nos entrega alguns contos do início da carreira do Tim Sayle como desenhista do Batman. Contos esses que foram roteirizados por Alan Grant, James Robinson, Jimmy Palmiotti, Darwin Cook e tem introduções de Richard Stargens. A tradução ficou por conta de Leonardo Camargo e a edição é de Eugênio Simão, o Batman criado por Bob Kane. Essa edição aqui é mais uma daquelas edições caprichadas da Panini de antologias. O que a gente tem aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis histórias e as que eu achei mais interessantes é a história chamada Lâminas e Noites Após Noites que é uma história em preto e branco. Em todas elas a arte do Tim Sayle se destaca e além da sua arte ele tem alguns textos explicando também as suas motivações, as suas escolhas para a composição narrativa de algumas páginas espetaculares. O que a gente também pode observar neste quadrinho é que o cara que for fã do Batman eu vou dizer que não é necessariamente obrigação, ninguém é obrigado a nada mas é recomendado que tenha essa edição porque além de ter uma leitura muito boa em mãos e com certeza com um nível de desenho excepcional já conhecido pelo Tim Sayle ela é um documento histórico do início da carreira de um dos desenhistas que se tornou um dos mais importantes. Para quem não sabe, caso você não saiba, o Tim Sayle é aquele cara que ilustrou também a vitória sombria e o longo dia das bruxas. Duas das histórias mais famosas, uma das mais famosas, vamos lá, do Homem Morcego. Aqui o que a gente tem são histórias produzidas lá por volta do final dos anos 80, início dos anos 90 onde ele ainda estava aperfeiçoando a sua arte e convenhamos, amigo, que arte, né? É um traço de um artista bastante sofisticado, um traço de um artista bastante dedicado à sua obra e com um nível de detalhe que poucas vezes a gente vê na questão de anatomia, um nariz, uma mão, um cenário sempre muito bem elaborado, coisa que pouca gente consegue reproduzir na indústria do quadrinho hoje. Eu sempre vejo essas coleções de antologias como uma oportunidade para fugir da cronologia hipercarregada do universo de si. Então, se você gosta de ler boas histórias autocontidas do Batman, esse é um outro motivo interessante para fazer a aquisição desse material, né? É um material que vai ter histórias com início, meio e fim e que explora diversos personagens ali do universo do Homem Morcego. Com destaque, obviamente, para a galeria de vilões do Batman. O primeiro conto desta antologia é justamente um conto focado aí nos vilões do Batman, um conto mostrando que a loucura dos residentes no asilo Arkham tem lá um fundo de sanidade, um fundo de organização e é toda uma trama mostrando como esses loucos foram transferidos por um tempo para a prisão Blackgate e todo o embrólio que isso promoveu, né? A rivalidade entre os internos do Arkham com os aprisionados de Blackgate. É uma dinâmica diferente, é um quadrinho que foge do lugar comum, o Batman não aparece, porém é sempre interessante ver como os roteiristas exploram bem a personalidade de cada um dos vilões aí do Homem Morcego. Esse é aquele típico quadrinho onde o roteiro fica realmente em segundo plano. É uma antologia organizada para celebrar a arte de um artista excepcional, né? Para celebrar a capacidade criativa de alguém completamente fora da curva. O traço do Tinsale é algo tão único, tão exclusivo, que sustenta, mesmo que as histórias aqui não sejam aquelas histórias mais incríveis, mais espetaculares do Homem Morcego. Não, são histórias medianas, mas que pelo fato de ter um ilustrador tão poderoso traduzindo o roteiro em páginas ilustradas, a gente tem aí a importância desse material sendo elevado, né? Eu diria que até nas páginas aqui em preto e branco, a gente tem um estilo no ar, que não simplesmente por ser preto e branco, mas por toda a caracterização da história, é um estilo no ar único. E um estilo no ar único com uma narrativa bastante rica, bastante divertida. E então, são diversos elementos, né? Para justificar uma obra que, eu acredito, enriquece a biblioteca aí de qualquer colecionador. Este foi o Poptopia de hoje, falando sobre mais um gibi do Batman. Se você não for inscrito ainda, se inscreva e ajude esse canal a ganhar relevância nesta plataforma. Nós temos também um grupo de WhatsApp e um grupo no Facebook. Faça parte, junte-se a nós, afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima!